E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou chamar a gente vai chamar a mão dela Não fala isso Já falei que foi um acidente Não é Só você liga Essa porcaria dessa plaquinha Desculpa Eu não tava Já tava assim Evadia não me chamam de vadia Evadia sim Quem matou foi eu Não foi ele né Fala Já disse Tu não é assassino Seis meses dessa porcaria de salário que a senhora me paga Que tá isso o senhor tá doida Parou 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 Que susto balizado Eu não sei como é que eu tô De mutando essa parada porque tu é uma Tu nunca mais Minta pra mim tá ouvindo Nunca mais minta pra mim Se tu não tinha mãe Agora tu tem Sobra Não seja por isso O que é isso? Me solta Muito cara de pau Que desnecessário cara Tava querendo ajudar Sabe Sabe o que você merecia Miriam? Você merece isso aqui Você merece tapa pra deixar de ser vergonha Você é muito sem vergonha Você não vale nada Calma Você não vai fazer isso comigo Cê tá Cê tá Minha e carinho Nesse rostinho Eu sei Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz O relógio também moleque Acreditando nisso Como é que você faz isso? Eu percebi que tinha alguma coisa errada Mas eu não podia imaginar nunca que era essa vagabunda Você é um ingrato Um ingrato É dela Cala a boca É O que você quer dizer Eu quero dizer